Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo gurizada dessa vez aqui estamos aqui no FIFA gurizada não ia ter vídeo hoje, porém eu tava afim de jogar um FIFA e decidi gravar uma gameplay pra vocês aí então velho, você que não gosta de FIFA não precisa dar dislike cara, apenas estou trazendo uma gameplay aqui pra dar uma diversificada no conteúdo e eu vou jogar com esse timezinho aqui, timezinho bem fraquinho aí, mas vamos ver o que a gente consegue arrumar os caras não tão 100% também no físico aqui, no fitness aliás então vambora velho, vamos jogar com esse timezinho aqui, vou jogar aqui na quarta divisão que é a que eu tô, beleza? então vou dar um corte galera, quando eu achar o adversário aqui eu volto, beleza? aguardem, aí aí galera achamos o adversário aqui, vamos ver o que a gente consegue arrumar eu não sou um jogador de FIFA tá ligado então, vamos ver se eu consigo a vitória aqui meu time não é muito forte, vamos ver o time do nosso adversário ó, um time bom, BPL, muito bom o time do cara velho muito bom mesmo, vamos ver se a gente consegue ganhar mano cortou a no gol ali, é difícil de fazer gol vamos ver como é que a gente se sai aqui vamos lá tio, não demora muito que eu quero jogar velho vambora gurizada, vambora mano vamos ver o que a gente consegue fazer aqui mano espero que o adversário não jogue muito bem ó, o cara fica passando a bola velho, vamos jogar filho vem pra frente porra vambora gurizada, lançamento Cleiton Xavier na bola vamos lá moleque, bate pro gol tinha três em cima ali vambora, vambora, sobrou em nós toca ali no meio, isso boa, Cleiton Xavier, olha que passe horrível mano tava impedido não tá valendo interceptação sensacional era uma bola difícil lá, vamo lá, vai tá ai, só bate pro gol boa moleque vamo velho olha lá travou no corto ah, vamo galera 1x0 mano o cara fica passando a bola o jogo inteiro velho, em vez de ir pra cima acho que ele tá querendo um empate agora ele vai ser obrigado a ir pro ataque vambora se ele tava precisando do empate agora ele vai ter que jogar mano vou botar até aqui no no defensivo e no contra-ataque mano vambora o negócio é contra-ataque moleque esse cara fica passando a bola boa bola toca ali sobrou em nós bate pro gol, bate pro gol vai, vai boa garoto 2x0 moleque vambora agora acho que foi o Juliano 2x0 21 minutos esse cara fica dando passo em vez de fazer o gol acho que foi o Juliano 2x0 velho 2x0 vambora camisa tá zoada ali no meu time ele tá com a camisa 5 nosso querido amigo que fica passando a bola vai ter que empatar aqui agora vambora vambora bola no Luan tirou bem a marcação vamos com calma toca no meio não era bem isso sobrou no Felipe Anderson bateu acho que foi o Cochelny que tirou essa bola vambora vamos tocar aqui mesmo moleque passou bem Juliano vai bate pro gol Juliano cortou cortou ah moleque mas que jogada do Juliano hein caralho tá jogando muito garoto vamos lá vamos puxar vamos puxar a bola aqui moleque olha ali tá pedindo Bernard ah tirou o Zaga bom galera acabou o primeiro tempo aqui 2x0 estamos jogando bem vambora galera segundo tempo aqui 2x0 pro time masculino vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui gurizada tentar fazer mais um gol manter essa vitória mano esse cara ficou brincando de passar a bola e não foi pra cima se fodeu nossa adversário chegando já tirou a nossa Zaga agora partiu no contra-ataque olha o Tyson aí foi falta hein foi falta boa meu Deus mano olha o nosso adversário vindo no contra-ataque já é nossa bola hein vambora vai Felipe Anderson boa bola vai Bernard eita olha o nosso adversário vindo com a bola que defesa do goleiro moleque que defesa hein jogou muito descanteio do cara gurizada eu sabia que ele ia fazer isso e não consegui marcar é nossa bola nosso adversário tá vindo no contra-ataque boa roubada boa bola toca lá Felipe Anderson é o Walker né moleque passei por ele boa toca no meio toca no Bernard toca ali de volta bate pro gol nossa senhora tirou hein não foi muito perto mas vambora mano o cara não tá tendo chance quase velho descanteio aqui do nosso adversário jogada ensaiada tiramos a bola vamos fazer uma substituição aqui porque meus carinha tão cansados gurizada botar o Michel Bastos aqui no lugar do Bernard adalecendo no lugar do Juliano e vou tirar o Tyson e vou botar o William gurizada vambora tá acabando gurizada tá acabando último ataque eu acho vambora nem substituiu ninguém mano os cara não deu tempo de substituir é nossa vai substituir agora hein só pra matar aquele tempinho três senhora um gol Juliano jogou muito vai só pra queimar um contrato mesmo né olha aí Michel Bastos limpou bem a marcação na hora do chute tirou vai acabar vai acabar acabou 2x0 dominamos o jogo aqui nosso adversário ficou brincando não foi pro ataque ficava passando a bola na zaga conseguimos ganhar aí jogão gurizada então era isso aí mano se você gostou deixa aquele like o favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário que vocês acharam desse vídeo aqui dominamos o jogo gurizada a gente teve menos posse de bola porém a gente teve 5 finalizações 4 certas nosso adversário teve 2 certas só quem que foi o melhor em campo aqui vamos ver o melhor em campo foi do time do cara eu acho vamos ver foi o Walker do cara joga muito então é isso segurizada vou me despedindo por aqui falou até mais e fui